Olá galerinha, tudo bem com vocês aí? Aqui é o Nixon Machado do canal Nixon Machado Variedades aqui no YouTube e passando por aqui, vi uma planta diferente, gente mostrando pra vocês, só que eu não sei o nome dessa planta tô deixando aqui pra vocês responderem pra mim é uma curiosidade, como vocês sabem, que eu gosto muito de curiosidades achei muito interessante essa planta, gente aí resolvi filmar e mostrar pra vocês aqui, ó não sei que planta que é, se vocês souberem do nome deixa aqui nos comentários que eu estarei olhando, beleza? só filmando aqui pra vocês, que eu achei legal e o que mais me chamou atenção nessa planta aqui, pessoal, é isso aqui, ó vocês estão vendo que aqui é uma folha, tá vendo? aqui são as folhas dela, tá vendo, ó porém, gente, na folha dela, olha pra vocês verem o que tem de detalhe tá vendo aqui, ó, toda serrilhada, tá vendo? De fora a fora ela começa desde o início ali, ela contorna toda a folha vai precisar isso aí, gente vocês sabem o que é isso aqui, gente? isso aqui são as mudas da própria planta tá vendo? Ela dá a muda na folha, gente, ó tá vendo que eu vou arrancar uma aqui pra vocês verem, ó tá vendo, ó arranquei, ó deixa eu arrancar outra aqui ó aí a mudinha, tá vendo, ó é a mudinha então a muda dela dá na própria folha tudo isso aqui que vocês estão vendo a muda aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó elas vão caindo no chão e vai nascendo tá precisar isso aqui, ó tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó são as mudinhas tá vendo, ó que caiu, ó e agora nasceu e vai crescendo tudo isso aqui foi que proliferou aí de acordo elas vai caindo ali da folha, né ó, caiu tudo aqui ó essa muda aqui, ó essa muda ó o tanto pequenininho aqui no chão aqui, ó uma jeta maior, outras menores e assim vai então achei muito interessante e resolvi mostrar pra vocês aqui, ó e aqui, ó, tá vendo passa um corda lá embaixo ali, ó ali, gente olha como tá isso aqui, ó então muitas mudas, tá vendo, ó, gente muito legal interessante essa planta, gente eu fui ver observar direito falei, mas o que que é isso aqui? aí eu fui ver é as mudinhas a hora que eu fui ver no chão aqui, ó tá cheio delas nasceu matei a charada aqui, ó as muda aqui na folha tá vendo, ó tá vendo, elas vão caindo vou te retirar o nosso aqui pra vocês verem aqui, ó olha, ó quando elas caem a folha fica assim olha como tá essa aqui beleza, gente? mais uma curiosidade pra vocês aqui no canal né, quem tá chegando agora já deixa o seu like se inscreva ativa o sininho das notificações beleza, gente? e aqui aproveitando o embalo aqui, gente olha uma outra planta que tem não sei se é da mesma característica, né tô olhando aqui agora é, ó como que ela é ó, ela data bem se eu não estiver enganado me parece que tem a mesma característica, pessoal olha essa outra planta aqui próximo dela aqui e eu tô vendo que tem vários pés por aqui, né não sei se tá escuro e tá dando pra vocês verem mas tem bastante aqui, ó ó ó olha o monte de queca aqui e eu tô observando aqui, gente eu tô vendo eu tô vendo aqui que que a tem a mesma característica que é daquela dessa outra aqui, ó tá vendo? tem essa outra aqui, ó e essa outra aqui, ó pra vocês verem, ó na ponta da folha dela, ó ó é pra vocês verem, ó é mudinha também então duas plantas semelhantes aí, ó na sua característica não é semelhante não, né totalmente diferente diferente mas semelhante na proliferação das suas mudas aí tem o mesmo tem a mesma como fala o mesmo jeito, pessoal de de proliferar suas mudas deixa eu ver se eu acho alguma muda do outro aqui no chão pra vocês verem aí se eu não te enganar, gente é isso aqui, ó ó aqui é uma deixa eu ver ah não, tá ali, ó ó tá vendo? ó essa aqui, ó uma mudinha pequena tem outra aqui, ó tem outra ali contando ali tem essas outras aqui, ó então tem a mesma característica, pessoal elas são idênticas aí na proliferação das suas mudas aí beleza, gente? então mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal achei super interessante olha que legal olha que legal é esse pé aqui nas pedras elas vão na cima das pedras aí, ó sem problema nenhum e aí vai soltando as suas mudas e vai proliferando e aumentando aí a produção delas aí tá vendo, ó aí que legal isso de novo, galera tem mais um vídeo aqui pra vocês no canal forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser falou, gente até mais tchau